Eu tenho que reconhecer que mais uma vez você venceu, Dona Odete. Em matéria de bacharia, de safadeza, realmente você tinha que ser a mãe da Maria de Fátima. Mas a gente ainda vai se encontrar muito em breve, porque eu quero te ver atrás das grades. É na cadeia que eu vou te ver, entendeu? Sou infeliz, na cadeia! Que Deus do céu, não faz assim! Ah, na cadeia! Por favor, Raquel, calma! Na cadeia! Na cadeia!